Ontem rolou mais uma edição do Baile da Santinha, desta vez em Goiânia, no estado de Goiás. Confira agora os melhores momentos. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Joga a mão direita em cima e diz Foi o que, Goiânia? Foi Minas! Foi Minas! Foi Minas! Foi Minas! Foi Minas! Foi Minas! E eu já tô vendo! Vai no chão, vai no chão, vai 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 vai! Pensa, pensa! Positiva! Toma, 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 toma E pode trazer o litro que ela toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pode trazer o litro que ela toma E esse solinho Não sai da vida, esse cara É mais um Tem gente dançando, tem gente cantando Torrendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Gigante Tem gente dançando, gente cantando Torrendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante A favela é comigo Carnaval é comigo Quero ver, quero ver, quero ver Joga a mão em cima de chegou Chegou O dono da porra toda 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 Faz o L, faz o L Chegou O dono da porra toda 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 Chegou Um, dois, um, dois, três, cinco O dono da porra toda O dono da porra toda O dono da porra toda Chegou Não vinha descendo no chão com o isque na cabeça Agora eu te cedei e olha como estraga a mesa Quatro novinhas descendo no chão com o isque na cabeça Oh, rabeta, rabeta, rabeta no chão Joga essa bunda no chão, joga essa bunda no chão Joga a mão, joga, vai, vai, vai no chão Joga a bunda, joga Joga essa bunda no chão, joga essa bunda no chão Olha esse líquido de salvador Joga a mão, joga, vem, 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 vem E lisonjeado por esse Mais uma edição do Baile da Santinha De ingressos esgotados Graças a vocês, eu amo um bom Deus Obrigado Julianinho, obrigado a Tales Ao Carlão, a Rodrigo Borges, ao Murilo Rodrigues Leco Eventos, Lucas Viana André Eu tô pagando uma sentadinha Pra mal Um pouquinho Mas gosta da roçadinha Fala, roça, choca Muita gente vai se emocionar Se bobear até eu mesmo Eu quero que vocês Nesse exato momento, Goiânia, por gentileza Todos vocês, geral Por favor, liga o flash Do seu celular e coloque em cima, por favor O drone tá filmando todos nós Vem pra frente do palco aqui, drone Aqui Eu tô sorrindo Atoa Tô 100% de boa Mais de boa Mais de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Eu não vou me acostumar com a sua perda, Marília Eternamente em todos os cantos Marília Mendonça Senhoras e senhores Mais uma canção da gente Que é a Marília Sempre pedia nos meus shows Pra dedicar a ela Senta, senta, senta E quem mandou você me entrar Eu tô Senta, senta Tá sentando outro lugar Senta, senta, senta Imagina que estamos no canal Em cima, joga, joga Um, dois, três, seis, seis Eu te Tudo bem Um outro contadinho Eu te liguei e deve Um outro contadinho Que será assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Canta aí, Goiânia Canta aí, você Canta, vai Todo esse tempo eu perdi em vão É de Aceitar Um, dois, três, cinco Eu te amo Tudo bem Calívio, papo E hoje é dia É sinto na pontaria Sinto na pontaria Calívio, papo E hoje é dia É sinto na pontaria Eu não traio É sinto na pontaria Calívio, papo E hoje é dia É sinto na pontaria Eu te amo Tudo bem Eu te amo Eu te amo Com a garrafa de bebida Santinha Se acabou a bebida Santinha Com a garrafa de bebida Santinha Se acabou a bebida Santinha Vai no chão Vai no chão Vai no chão E abastece que ela desce 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 Aqui na moral Na moral Dá o 360 Tá com medo Vem cá Filma o povo da lateral De cá As galera do Fugão Aqui na frente Isso A música é a seguinte Ai, ai, amor Conta comigo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vai no chão Tá com medo Eu vou Eu vou 거 Eu vou dimensional Meu Deus É pra mim Eu vou Eu vou Acabar Pra mim Eu vou eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu palavra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL